O Carioca ganhou mais uma opção de lazer com a revitalização da Praça Amauá e da Zona Portuária do Rio de Janeiro. O local que já contava com o Museu de Arte do Rio, esse belíssimo prédio que estão vendo, conta agora também com o Museu da Manhã. Agora, ambos abrem terça-feira gratuitamente para todo cidadão. Nessa direção, alguns quilômetros à frente, vai ser inaugurado brevemente o Aquário do Rio de Janeiro. Um dos maiores do mundo e maior do Brasil e da América do Sul. O espaço também, agora, se tornou um local de prática esportiva. São centenas de pessoas, diariamente, utilizando o espaço, ou para dar uma corrida, ou para fazer alguma atividade física. A praça tem aproximadamente uns 500 metros de extensão. E a pista continua naquela direção, na direção da Praça XV, passando pela Marinha. O espaço para correr continua nessa direção, margeando a Baía de Guanabara e atravessando um pier. Continua a pista passando por baixo do viaduto que vai dar acesso à escola naval. E continua margeando a Baía de Guanabara, até, por enquanto, aquela imitação de caravela. localizada ali na frente. Futuramente, vai ser aberto até a pista, vai até o aeroporto Santos Dumont, até a Praça XV. Ao lado do Museu da Manhã, também há um espaço de aproximadamente uns 500 metros de cada lado. que o pessoal também utiliza para correr. Os moradores e pessoas que trabalham no centro do Rio, então, possuem mais esse espaço de atividade esportiva. Deve ter aí, mais ou menos, uns três quilômetros ou um pouco mais de extensão. E ainda contam com esse visual maravilhoso da Baía de Guanabara. Quando essa área, essa reta, onde passa o veículo leve sobre trilhos e estive aberta, vão ser mais alguns quilômetros de lazer e prática esportiva. Aqui, tem a caminhada até o Aquário do Rio. E é isso aí. Lazer e esporte. Mais saúde para o cidadão. Fica a dica. Tchau. 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 Tchau, tchau.